Smart Oni, será que realmente é bom? Será que vale a pena? É gratuito? É pago? Será que ao adquirir eu vou conseguir ter acesso a um monte de filmes e séries? Nesse vídeo eu vou trazer informações para quem quer saber mais sobre o Smart Oni. Além disso, eu vou trazer uma dica imperdível para você que quer assistir muito conteúdo, mais de 40 mil. Ficou curioso? Então assiste o vídeo aqui que eu vou trazer informações imperdíveis. Olá galera, meu nome é o Everton. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o Smart Oni. Antes de continuar, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ajuda a gente a crescer aqui dentro do YouTube. Vamos lá, o que é o Smart Oni? Muitas pessoas estão pesquisando aqui dentro do YouTube, por isso que eu resolvi trazer esse vídeo para ter as informações para você. O Smart Oni é um reprodutor de mídia, ele é o chamado Player. Você não sabe o que é o Player, o Player é simplesmente um reprodutor de mídia, onde existe um servidor, onde ele vai estar tendo vários conteúdos aqui dentro, um fornecedor. E para poder você estar tendo acesso a todos os conteúdos que tem aqui dentro desse fornecedor, ali no seu celular, no seu celular, no seu computador, qual foi o dispositivo, você precisa de um reprodutor de mídia, ou seja, um Player. É como se você tirasse fotos, suas fotos estivessem aqui no servidor e você precisasse abrir ali na sua galeria. E a galeria seria o Player, tá? É mais ou menos isso, tá? Então ele vai te ajudar a estar reproduzindo essas listas, esses servidores, que muita gente chama de IPTV, ou hoje também tem o sistema P2P, tá? Realmente com isso você consegue estar assistindo vários conteúdos, consegue estar fazendo o seu próprio servidor para você estar colocando conteúdos e estar logando na sua televisão, fotos, filmes, vídeos, o que você quiser, filmes, séries, canais, tudo, tá? Ou você pode estar adquirindo de uma pessoa, de algum servidor, uma pessoa que já tem alguns conteúdos ali, né? E você consegue estar tendo acesso ali dentro do seu dispositivo. Então, por isso que realmente muita gente pesquisa e procura o Smartphone para estar adquirindo essas listas, tá? Realmente estar ali assistindo vários conteúdos. O Smartphone, ele não é gratuito, tá? Ele existe um valor a ser pago, mas o valor é extremamente barato, se eu não me engano, ali. Aí você paga ali, se não me engano, R$20 ou menos, ou mais, eu não lembro exatamente a cotação. Você pode dar uma olhada lá no site deles, oficial. Mas, realmente, é um valor baixo, né? E é um aplicativo que te entrega muito, então ele tem muitas possibilidades. Ué, mas existem outros aplicativos que são gratuitos para pagar? Sim, existem, tá? Aqui no canal tem vários que eu falo aqui. Tem, sim, alguns gratuitos. Mas depende do seu dispositivo. Por exemplo, se for assistir numa televisão, numa Smart TV da LG ou da Samsung, ou um com sistema rouco, ou um Fire Stick, ou se for assistir no computador, no celular, cada dispositivo ali tem os melhores players ali. Então, o Smartphone, ele é compatível com a maioria deles, tá? Mas, principalmente, para Smart TV, seja da LG, Samsung, vários outros sistemas, tá? Dependendo qual for o seu sistema ali, você vai precisar, ali, ele está vindo qual o melhor player, tá? E alguns players são pagos, outros são gratuitos, tá? O Smartphone, ele é um player legal, dá para utilizar. Ele organiza muito bem, então ele vai estar organizando todinho. Filme, série, tudo que tiver dentro aqui, dentro desse, ali, da pasta ali dentro do servidor, ele vai conseguir abrir para você, tá? Uma coisa que ninguém fala, cara, o Smartphone ali, né, ele não vem com conteúdo lá dentro. Ele não vem desbloqueado, então ele vai vir sem conteúdos. Você vai precisar de um servidor, como eu falei, para estar conectando, ali, ao Smartphone e você consegue estar assistindo os filmes e séries que estão dentro desse servidor. Então, além de você estar adquirindo a licença, ali, do Smartphone, você vai precisar, também, estar adquirindo uma lista. Se você já tem uma lista, beleza, então só adquire o Smartphone, senão você vai ter oportunidade, agora, de adquirir uma lista. Eu estou te dando uma lista bem legal, chamada GoldCard TV, tá? Lá dentro tem mais de 40 mil conteúdos, bem mais mesmo, ali. Realmente, eu assisto muita coisa lá, canais abertos, fechados, filmes, séries, vixi! Uma infinidade de coisas mesmo que eu consigo assistir. Então, é um servidor bem legal e eles estão sempre atualizando. E você consegue estar assistindo ali, consegue estar adquirindo para você, por exemplo, estar assistindo no seu celular e, ao mesmo tempo, alguém está assistindo na televisão. Então, você consegue assistir em vários aparelhos simultâneos também. Tem os planos deles lá, tá? E o legal é que, em vez de você ficar pagando por mês, porque, geralmente, esse tipo de serviço servidor que você quer pago, você precisa ficar pagando por mês. Mas, o GoldCard, não. Você paga uma vez durante 12 meses, você não se preocupa. Então, o plano é anual. E, na minha opinião, sai muito barato. Ainda mais se você parcelar um cartão de crédito, parcelar em 12 vezes, né? É uma parcelinha por ano ali. Sai muito barato mesmo e compensa muito, na minha opinião. Eu estou utilizando há bastante tempo, tá? Eu não vou mostrar como que ele é por dentro aqui, mas eu vou deixar o site oficial do GoldCard aqui embaixo para vocês, onde eu adquiri. Na onde lá você consegue ver como que ele é por dentro e quais conteúdos tem lá dentro. E até mesmo os valores, se você ficou um pouco curioso. Então, galera, esse foi meu vídeo bem curto, bem rápido, né? Espero que vocês tenham gostado. Realmente, eu vou me trazer essas informações relevantes, trazer essa dica para você e falar um pouquinho do Smartphone, tá? Ali, tá? Que vale a pena, né? Mas, igual eu falei, ele é pago. Se você quer adquirir ele, beleza. Senão, você pode procurar outras alternativas. O GoldCard, quando você adquire, né? Que é o servidor que eu trouxe para vocês, eles vão te orientar qual o melhor aplicativo, qual for ali a sua televisão, qual for o dispositivo que você estiver assistindo. Às vezes, você pode encontrar uma opção gratuita, assim, assim você quiser. Ou você pode usar o próprio Smartphone. Não tem problema, o GoldCard vem com formações para basicamente todos os players que existem no mercado.